Ei, Edu, eu não te escuto mais As aulas começam em agosto e são totalmente práticas. O professor é o Miller, músico desde os 7 anos de idade, ele conta um pouco da sua história. Deu 7 anos de idade, né? Eu comecei profissionalmente mesmo na música, eu já tinha os meus 16 anos, né? Eu comecei como segunda voz e assim em diante eu fui... A experiência de uma banda, outra, a gente toca de tudo, né? Vai aprendendo no sertanejo aqui, pagode ali, no rock ali e assim vai. Além do violão, Miller toca vários outros instrumentos. Ele diz que a paixão pela música começou com o pai e foi com ele que também aprendeu a dar aulas de música. Basta querer aprender. Esse método foi desenvolvido ao decorrer dos anos, né? Eu levei 12 anos para chegar a essa fórmula. Agora eu falei, ah, isso sim vai dar certo e graças a Deus o ano passado foi um sucesso e agora mais uma vez a parceria com a FAEP vamos aplicar. Miller desenvolveu uma apostila para o curso que é bem didática. Até quem nunca pegou em um violão consegue aprender. Quem escrever no curso vai aprender e vai ver como não é difícil, entendeu? Não é difícil aprender violão e com certeza vai invejar muitos que não vão fazer a inscrição e vão querer fazer também da mesma forma. Este será o segundo curso realizado pela FAEP. O primeiro foi ano passado. A duração é de três meses e as aulas de uma hora serão realizadas uma vez por semana no campus histórico da UFLA. E no curso os alunos vão aprender vários ritmos como o pop rock, por exemplo. É pra lá que eu vou Ei dor, eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Eu passarei Eu não te escuto mais Eu também